Novilã News, resumo de novelas. Flor do Caribe, capítulo 65. Reinaldo pergunta a Natália sobre o homem que ela está namorando. Hélio procura Bibiana para se explicar sobre sua participação na desapropriação da ONG. Lipe e Marizé não dão atenção ao irmão. Ivete comemora a matéria que ela plantou no jornal sobre a investigação da ONG. Guiomar convence Meirelles a produzir o vídeo da ONG oferecendo dinheiro para o diretor. Rodrigo se interessa por Amaralina. Alberta diz ao advogado que deseja ver Esther ser punida por seus atos.